Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Chega a 100 o número de mortes causadas por gripe A no estado. Mesmo em 2009, ano com a maior quantidade de óbitos pela doença, não foram registrados tantos casos no período que antecede o inverno. Mas a Secretaria da Saúde acredita que os números não devem avançar muito, já que a campanha de vacinação atingiu mais de 90% do público-alvo. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram 2.430 internações por síndrome respiratória aguda grave. Destas, 604 por contaminação pelo vírus H1N1, a gripe A. Na 22ª semana do ano, o número de casos é muito superior ao do mesmo período de 2009, quando houve a maior quantidade de casos da doença. Só nesta semana foram notificados 28 óbitos pelo vírus influenza A no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de mortes pela gripe A chega a 100 no estado. Eles aconteceram em 50 cidades diferentes e, na maioria dos casos, 79%, as mortes aconteceram em pessoas que tinham algum fator de risco, como problemas no coração, pulmão, diabetes ou obesidade. Mas a tendência é de queda no número de mortes a partir de agora. Com o fim da campanha de vacinação, já há mais gente protegida contra o vírus. A expectativa que nós temos é que, com a população imunizada, a partir de agora, a tendência seja de não haver um crescimento nos casos de internação e nos casos de óbito. Diferente de 2009, em que as pessoas, a população não estava vacinada, não estava imunizada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vacinação este ano atingiu 91% do público-alvo. Universidades e iniciativa privada se unem em parceria para combater o Aedes aegypti. A parceria entre PUC, FEVALI, Grupo FK, Biotec, vai desenvolver kits para tornar mais preciso o diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Também vai ser feito um repelente com base na nanotecnologia, que utiliza a manipulação da matéria em escala atômica e molecular. O produto, que ainda está em fase de estudo para melhorar a eficácia, deve durar mais e ser aplicado no ambiente, não na pessoa. A expectativa é de que chegue ao mercado no próximo verão. Os fabricantes pediram mais tempo para se adequar, mas a Agência Nacional de Vigilância Seditária, Anvisa, manteve a decisão. Daqui a um mês, no dia 3 de julho, encerra o prazo. Os rótulos de todos os alimentos devem trazer alertas para ingredientes que podem causar alergias, como leite, trigo e ovo. Já virou um filão de mercado e muitos produtos têm lançado versões sem lactose. A Vanessa, que tem o Damião de 3 anos, com intolerância a este açúcar do leite e seus derivados, procura pelo rótulo bem identificado. Ele tem que estar bem elegível, bem grande, que eu enxergue, que eu olho direto para não... Ele tem que estar bem elegível mesmo. Mas quando não é marketing, pode ser difícil identificar aqueles ingredientes que podem causar alergias alimentares. Tem pessoas de idade que chega e nem sempre ela consegue verificar isso, né? Aí leva para casa. Aí quando chega em casa, vê alguém da família e vê, ah, isso aqui não pode usar. As empresas tiveram um ano para mudar os rótulos e embalagens. E esta semana, a Anvisa rejeitou o pedido de prorrogação do prazo. Mas no supermercado, poucos produtos seguem a nova regra, que é simples. Logo abaixo da lista de ingredientes, o fabricante deve informar em letras maiúsculas e em negrito para os alérgicos, se o produto contém ou pode conter 17 alimentos considerados alergênicos. Leite, trigo, centeio, aveia, crustáceos, peixes, ovos, soja e várias oleaginosas, como o amendoim e a castanha. Tudo assim, com o nome comum e não aqueles termos técnicos. E olha como é fácil fazer confusão e, no caso das pessoas alérgicas, se exporem ao risco. Esse aqui é um cookie de chocolate, certo? Mas é o rótulo que avisa que ele pode conter amendoim, amêndoas, avelã, nozes, ovos e derivados. Um outro exemplo aqui, ó. Bem na frente, o fabricante avisa, esse creme de leite é zero lactose. Só que a exigência nova da Anvisa, que coloca em letras bem grandes, que os alérgicos devem saber que ele contém leite. Diferente de quem tem intolerância, que também está contemplado pela nova rotulagem, os alérgicos têm respostas imunológicas mais imediatas e perigosas. Quando a pessoa tem alergia imediata, ela já evita, não entra em contato com aquele alimento. Mas se ela apresenta alergia tardia, e não vai relacionar imediatamente ao alimento consumido, porque ele aconteceu, ele ocorreu três horas atrás ou até cinco dias atrás. Então, por isso que as alergias tardias são de mais difícil diagnóstico. A Michele descobriu a alergia a crustáceos da pior maneira. O que era para ser um aperitivo na viagem de férias à Bahia, terminou no consultório médico. Após o consumo de algumas horas, eu comecei a ter uma indisposição estomacal, que foi evoluindo para algumas erupções cutâneas, e posteriormente o fechamento de glote, né, que é o último estágio. Comecei a sentir falta de ar e tive que procurar atendimento médico. Depois do diagnóstico, ela também descobriu que outros produtos podem causar reações quando o índice geral de alergia dela está alto. Por isso, precisa destas informações claras nos rótulos. Eu que já tive três crises alérgicas, tive que procurar o atendimento de urgência, sei bem como isso é importante. As empresas que não se adequarem serão penalizadas, com multa por infração sanitária. Abandonar um vício é um grande desafio, seja ele qual for. Mas com força de vontade e suporte adequado, é possível sim reverter esse quadro. Nesse espírito, em Cachoeira do Sul, um grupo de apoio vem ajudando a transformar a realidade de fumantes. Projeto único na rede pública do município da região central do estado. O serviço é oferecido no posto de saúde da comunidade Ponche Verde. Como nos mostra a reportagem da TV Cachoeira. As reuniões acontecem na recepção da unidade. São permitidos até 10 pacientes em cada encontro para facilitar o convívio e a troca de experiências. O médico responsável pela unidade, Dr. Pedro Aurélio, conduz a conversa com os pacientes onde são abordados desde os malefícios provocados pelo fumo, passando pela análise de substâncias que compõem o cigarro, até a avaliação de custos na manutenção desse vício. O grande segredo é, obviamente, a vontade, a decisão da pessoa que parte de uma motivação. Existe algo, ou é a sintomatologia do paciente, ou é a parte financeira. Tem diversos motivos que levam o paciente a querer cessar o tabagismo. E o nosso grupo vem, o grupo existe para dar um apoio para a pessoa nesse sentido. Tanto no aspecto cognitivo, comportamental, como medicamentoso. Prova de que a determinação é a mola mestra para essa transformação são os testemunhos de participantes do grupo. Conversamos com alguns dos pacientes que em pouco tempo de terapia em grupo e medicações, aliada à decisão de não fumar, já acolhem os resultados. Porque eu queria dar um presente para mim, de Páscoa, e para os meus filhos. Quanto tempo que você era fumante? Desde os 11 anos. A minha mãe já faleceu por problemas de cigarro. Ah, é? O que ela tinha? Efisema e aí teve uma parada respiratória. E mesmo assim, tu te aventurou. É, já vai fazer quatro anos, agora que eu vou parar. Mas antes, tarde do que nunca. A conscientização sobre os malefícios do fumo é o motivador que se destaca no grupo. O coordenador avalia que as percepções começam pelo próprio paciente. A pessoa percebe que a sua saúde começa a deteriorar e, às vezes, por pressão familiar, na maioria das vezes por decisão própria, comparece a consulta e, naturalmente, nós fazemos essa primeira abordagem, que é, habitualmente, uma abordagem individual, e depois tentamos conduzir a pessoa para participar do grupo. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens em Porto Alegre e máxima de 14 graus. Em Novo Hamburgo, nebulosidade variável e temperatura de 15 graus. Predomínio de sol entre a Mandaí e termômetros registrando 17 graus. A redução no número de doadores de sangue preocupa o Emovale. A instituição, que atende municípios dos vales do Taquari, Rio Pardo, Caí e da região central do estado, está fazendo coletas para minimizar a queda de 30% no número de doadores em maio. Nesta semana, a coleta de doações foi no Hospital de Montenegro. Uma nova ação deve ocorrer no próximo dia 14 de junho, no Ambulatório da Unidade Hospitalar. Foi lançada nesta quinta-feira a exposição A roupa que você usa expressa quem você é, é o ato de doar também. A ação da Secretaria da Cultura de Porto Alegre tem como objetivo estimular a população a participar da campanha do Agasalho 2016. Eu também doei. A frase que acompanha as fotografias de Luciano Lannes quer provocar as pessoas a fazer parte da corrente de solidariedade. A campanha do Agasalho de Porto Alegre deste ano já conta com mais de 30 mil peças de roupas, mas é preciso mais. Por isso, surgiu a ideia de reunir fotos de pessoas vestidas com as roupas a serem doadas e, em um segundo momento, usando apenas tarjas com o título da ação. Nós acreditamos estar expressando a nossa ação maior, que é poder contribuir com o próximo para esse inverno que é tão rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma maneira que a gente mostrou que a gente tira a roupa para contribuir com o próximo, com o nosso semelhante. As fotos serão divulgadas nas redes sociais como um estímulo para as pessoas também se despirem, contribuindo com a campanha. A exposição fica no Porto Boteco Alegre, na Avenida Érico Veríssimo, 627, até o dia 9 de junho. Doações podem ser feitas na Usina do Gasômetro e no Centro Municipal de Cultura. No sul, o sol vai predominar com a presença de algumas nuvens, faz 15 graus. Em Passo Fundo, a nebulosidade aumenta à tarde e a máxima é de 12 graus. Tempo parcialmente nublado em Ijuí e temperatura de 13 graus. Podemos fazer o que tu queras. Escuchaste isso? Vamos passar bem, o te parece. Vos e eu, Truman e eu, já sei que preferiria que ele tenha venido com a minha prima, doctor. É muito mais guapa que meu meu amigo, mas como vim uns dias a visitar, não me o posso tirar de cima. Ele a voz te escuta. Tudo o que você opina lhe parece importante, Tomás. O que é isso tão importante que você aprendeu? Veja daqui a pouco a dificuldade de localizar placas de identificação em ruas de Porto Alegre. Em instantes, Fazenda libera recursos para pagar horas extras de agentes penitenciários. Céu parcialmente nublado em Uruguaiana e temperatura de 15 graus. Em São Borja, predomínio de sol com apenas algumas nuvens e máxima de 17 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado faz 14 graus. Uma realidade que volta a fazer parte de um grande contingente de pessoas, o desemprego. Dados divulgados esta semana mostram que o número de brasileiros que perderam vaga de trabalho no mercado formal passa de 11 milhões. E é sobre isso que vai falar o TV Repórter deste domingo. A partir das oito e meia da noite, o programa conta histórias e mostra alternativas para o mundo do trabalho. Elas são responsáveis por mais de 25% do produto interno bruto e têm um papel importante na economia gaúcha. As indústrias não podem parar, mas quando isso acontece, o efeito é devastador. Recessão, baixos salários e desemprego. Só neste setor, 473 mil brasileiros perderam seus empregos no primeiro trimestre do ano. Mas não é só na indústria. Uma pesquisa divulgada no final de abril mostra que o fechamento de postos de trabalho tem atingido todos os setores da economia. No comércio e recuperação de veículos, são 302 mil desempregados. Na construção civil, 400 mil pessoas. As histórias que nós vamos contar transformam estes números em vidas de verdade, que podem ser de um vizinho, de um amigo ou até mesmo da sua própria família. Comprou a casa agora, tem que acertar. Não tem coisas que a gente pode abrir mão, mas as contas chegam. Com tanto trabalhador disponível, não é à toa que a procura por agências de emprego aumentou. Nesta, para cada vaga aberta, mil currículos esperam ser o escolhido. No Sistema Nacional de Emprego, há inúmeras oportunidades em várias áreas e não faltam candidatos. As histórias são sempre diferentes, mas o que quase não muda é o nível de escolaridade. Muitos candidatos não têm nem o ensino fundamental completo. É só serviço gerais que dá para lá. Luanda foi demitida com outros 500 trabalhadores da construção civil no primeiro trimestre do ano. Na expectativa de virar o jogo, ela voltou para a sala de aula. Aquele profissional que trabalha há 20 anos na área, mas que nunca entrou para dentro de uma sala de aula para se qualificar. A sala de aula não serve apenas para conquistar uma vaga de emprego. Ela ajuda a sair da tão temida informalidade. A gente precisa de uma qualificação para poder trabalhar e estar bem no mercado de trabalho. Em torno de 80% já sai empregado ou buscando ter seu próprio negócio, como autônomo. E foram liberados pelo governo do Estado mais de 4 milhões de reais destinados ao pagamento de horas extras na superintendência dos serviços penitenciários para evitar uma crise no sistema prisional gaúcho. Nesta quinta-feira, um diretor da SUSEP e 10 diretores de presídios colocaram o cargo à disposição alegando falta de condições humanas, materiais e financeiras. A superintendente da SUSEP confirmou que a Secretaria da Fazenda vai liberar 4 milhões e 800 mil reais para garantir o pagamento de horas extras em maio e junho. Os valores serão pagos logo após a integralização do salário dos servidores. Ela disse ainda que com a garantia de que o trabalho não será reduzido, não há motivo para preocupação com rebeliões nas penitenciárias. Hoje eu recebi vários telefonemas também de familiares de apenados preocupados com a situação que poderia ser gerada no interior dos presídios gaúchos em função da notícia veiculada do término das horas extras. Então é importante que fique bem claro que nós não temos nenhum risco de catástrofe ou de rebelião, até porque nós temos uma equipe de servidores qualificada e comprometida com as suas funções. A SUSEP também apresenta déficit de servidores. Conforme a superintendente, já está sendo tratado com o governo estadual a possibilidade de realização de concurso público. Existem mais de mil vagas a serem preenchidas. A Avenida DIC terá bloqueio a partir da próxima segunda-feira. A medida marca o início da obra de prolongamento da Severo Dulhos. O trecho de quatro faixas e quase dois quilômetros permitirá a quem chega à capital pela Avenida dos Estados e a BR-116 possa acessar a Zona Norte pela Sertório, descartando a terceira perimetral. A obra tem conclusão prevista para dezembro. Quem nunca se perdeu procurando uma rua? Esquinas sem placas de identificação ou pouco visíveis são um problema para pedestres e motoristas. A Prefeitura de Porto Alegre abriu licitação para trocar 48 mil placas. O projeto também prevê mudanças nas paradas de ônibus e relógios eletrônicos digitais. Só quando a gente se perde na rua é que percebe o quanto uma plaquinha dessas pode evitar muita dor de cabeça. Dono de uma borracharia na Zona Norte da cidade, o seu José é a salvação de quem se extravia pelo bairro tentando achar a rua certa. todos os dias cinco, seis, dez pessoas por dia. Aqui é um ponto de referência. Me perguntam, né? Digo, tá, não. A rua está, assim, assim, assim. Se você fizer o que eu vou lhe indicar, você fica lá. Se o pedestre fica aflito para se encontrar em áreas mal sinalizadas, imagina a situação do motorista que não pode parar para conferir o nome de uma via. Tá bem complicado. Já teve algum problema se identificar a rua dessa forma, dirigindo? Sim, sim. Não sei, as pessoas também ficam buzinando porque tu não está conseguindo ver a placa direito. Para facilitar a visualização de placas de esquina, o novo projeto propõe que elas estejam em alturas diferentes. Isso já é uma antiga reivindicação dos motoristas que muitas vezes tem dificuldade de enxergar a outra placa transversal. É uma boa porque daí dá para enxergar as duas, tanto uma como a outra, né? Agora está difícil de enxergar. Tá, está complicado porque tem que virar a esquina e tem que virar a cabeça para olhar, né? Assim, se eu ia ficar mais bem, mas ia facilitar a vida, né? A alteração nas placas indicativas faz parte de duas licitações do município para a reforma de abrigos de paradas de ônibus e relógios de rua. As empresas vencedoras ganham o direito de explorar nesses locais a publicidade. Em contrapartida, devem instalar e manter em dia as placas. Há uma exigência de um número X mínimo de placas a serem instaladas mensalmente que superior a mil placas. Poderão ofertar mais que mil, duas mil, três mil por mês. Então, nós só temos a definição do mínimo que teremos que ter de imediato. E é para o longo dos 20 anos de contrato. A instalação das placas deve ter início em outubro, segundo previsão da Prefeitura. E atenção, motoristas. A partir do próximo mês é obrigatório o uso dos faróis acesos enquanto trafego pelas rodovias federais e estaduais. A nova regra já está sendo implantada. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Agora é lei. É obrigatório o uso dos faróis acesos durante o dia em qualquer rodovia. A regra foi sancionada pelo presidente interino, Michel Temer, e aprovada pelos motoristas nas ruas. A pessoalidade é muito melhor. Então, enxerga tudo, né? E não só aqui também, no Uruguai, na Argentina, já tem assim. Já é assim. Usar o farol aceso, que é questão de segurança, visibilidade, sim, de um para outro, moto, assim, enfim, é bem mais conveniente o farol aceso. A regra é válida para qualquer tipo de veículo. Até hoje, o uso do farol aceso era cobrado durante o dia apenas dentro dos túneis, mas agora é obrigatório em qualquer trecho das rodovias federais e estaduais. A multa prevista para aqueles que não cumprirem com a lei é de R$ 85,00 e quatro pontos na carteira. É uma medida que já é aplicada em vários outros países. O Brasil está atrasado nesse quesito e está chegando agora a ficar igual aos outros países. Todas as pesquisas realizadas até hoje nesses outros países que adotaram a medida apontaram redução de acidentes. Países como Canadá, Noruega e Dinamarca já adotaram essa medida. A Argentina, que possui uma lei similar à brasileira, já diminuiu 28% nos acidentes. Por aqui, a polícia ainda está conscientizando os motoristas. A polícia tem adotado ações educativas no sentido de conscientizar o motorista a respeito dessa mudança na legislação. Sol entre poucas nuvens em Santa Cruz do Sul faz 12 graus. Em Santa Maria, nebulosidade variável e máxima de 15 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol deve predominar entre algumas nuvens. Confira a seguir. Concurso em Passo Fundo estimula estudantes à prática de falar em público. Tempo parcialmente nublado em Bagé, onde faz 13 graus. Em Pelota, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 14 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, que terá dia ensolarado com algumas nuvens. 13 anos em atividade, 4 discos lançados, reconhecimento no estado e também fora dele. Um currículo suficiente para dizer que a banda Cartolas é um dos destaques do cenário do rock gaúcho na atualidade. A banda faz mais um show de divulgação de seu álbum amanhã no Bar Opinião. E quem nos traz mais essa dica de agenda de final de semana é a apresentadora do programa Estação Cultura da FM Cultura, Liz De Bortoli. Olá, Liz, tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Bom, hoje, como você comentou, eu trago como destaque da nossa agenda cultural o show de lançamento do quarto disco da banda gaúcha Cartolas, que acontece amanhã, dia 4, no Bar Opinião, a partir das 6h30 da tarde com a abertura da banda Bordines. Formada em 2003, a banda Cartolas foi formada na cidade de Canoas e tem muitas influências do rock, do pop rock, do groove dos anos 70, do indie e até da dance music, com uma sonoridade bastante interessante e letras que, como eles mesmos dizem, são desprendidas de qualquer sem-vergonhice e falam do cotidiano e de alguns devaneios. Músicas com letras sinceras e divertidas, bem características aqui do rock gaúcho, né? E o grupo ganhou lá em 2005 o prêmio Claro que é rock e em 2007 ganhou o prêmio Açorianos de melhor disco na categoria pop, tendo tido ainda indicações de melhor instrumentista e de melhor vocalista. O som deles tem alcance nacional, tendo feito diversas turnês aí pelo país e agora eles aterrissam no palco do Opinião, trazendo o disco Cartolas 4 na íntegra. Porém, esse show será sem o vocalista Luciano Preza, que saiu do grupo após gravarem o disco. Mas isso não será problema, porque com um belo time de participações especiais, o show de amanhã contará com o cantor De Luce nos vocais principais, Adriana Defente e Jeff, além de Carlinhos Carneiro, Chicão e Jojo da Império da Lã, Márcio Petraco, Luciano Albo e Tchê Gomes do Tenente Cascavel, para brilhantar então ainda mais essa noite mais do que especial. E ainda tem ingressos à venda, né? Em diversos pontos de venda, também pelo site Minha Entrada, entre 30 e 60 reais. E está super valendo a pena essa noite que vai ser aí bem gaúcha, né? Por hoje é isso, pessoal. Tenham todos aí um ótimo fim de semana e a gente se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7. Projeto de revitalização da Casa das Artes de Novo Hamburgo é apresentado. A estrutura foi sede da primeira escola de belas artes da cidade e em seguida do Instituto de Belas Artes. Mas há 20 anos a administração pública da época resolveu vender o imóvel que acabou ficando sem uso por muito tempo que levou à imperdição do local. A nova estrutura vai contar com sala de exposições, auditório multiuso, cafeteria, sala de reuniões e secretaria. A entrega da obra está prevista para o final de 2017. O dia a dia da Oficina de Criatividade realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre desde 1990 é tema de um documentário. O filme Epidemia de Cores dirigido pelo antropólogo Mário Sareta está em cartaz na Cinemateca Paulo Amorim na Casa de Cultura Mário Quintana. Com o trilha sonora original de Vinícius Corrêa o filme foi construído a partir da interação direta com os pacientes por mais de dois anos na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. O objetivo do projeto é mostrar a expressão e a relação de afeto destas pessoas. Chamava-o de louco e eu disse que eu não sou louco não eu estou ali para fazer tratamento. O documentário fica em cartaz até o dia 8 de junho com sessões diárias às 7h30 da noite na Cinemateca Paulo Amorim na Casa de Cultura Mário Quintana. No dia 7 haverá uma sessão comentada com a participação de psiquiatras e psicanalistas. Em Passo Fundo na região norte um projeto chamado Oratória nas escolas já está na oitava edição. É um concurso de produção de textos onde o aluno depois de escrever precisa apresentar o texto ao público. Este ano 11 escolas participam 7 de Passo Fundo e 4 de Cidade da região. Quem nos mostra essa iniciativa é a reportagem da UPF TV. Como eu combato a corrupção e não me deixe corromper. Quero que você também receba. Até chegar este momento o caminho é longo. São horas de produção de textos revisões até o produto final e depois são mais algumas horas de leituras e mais leituras. Isso até memorizar tudo para então treinar a oralidade e chegar bem preparado até aqui o dia da final. Este ano o Oratória nas Escolas da ONG JCI de Passo Fundo chega à oitava edição. Um projeto consolidado e que tem um diferencial importante. É uma parceria entre escola, estudante, ONG e os pais. O trabalho começa na sala de aula. O projeto Oratória nas Escolas desenvolve o aluno em vários aspectos. Não somente na questão da oratória mas inicia lá na reflexão sobre o tema que normalmente é um tema de relevância um tema importante para a gente pensar e formar uma consciência crítica ter uma opinião formada sobre as coisas. Então o projeto ele traz muito isso. Com o tema Educação Vem de Casa Relações entre Família e Escola o Oratória deste ano envolve 11 escolas municipais 4 da região e 7 de Passo Fundo. Aqui na Escola Santo Agostinho a professora Graciela trabalha a estrutura do texto. O próximo passo é a pesquisa do tema para depois partir para as práticas de oratória. Eles fazem a pesquisa sobre o tema eles escrevem que eles retornam para o professor o professor o professor avalia eles retornam refazem o texto e nesse processo todo o aprendizado é bem interessante. Aqui nesta turma do sétimo ano os alunos ouvem as palavras da Ana Júlia ela é a atual vencedora do concurso por Passo Fundo estuda nesta sala e se prepara para a etapa regional que vai acontecer no final de junho em Carazinho. O meu texto ele já está pronto porque eu tive que apresentar sábado ele já está pronto já estou ensaiando ele treinando bastante para chegar lá e representar bem a nossa cidade. Com oratória os estudantes da rede municipal podem escrever apresentar e mostrar o seu posicionamento para assuntos importantes do nosso dia a dia e desta vez e diga-se sempre ter no tema a proposta de educação que vem de casa só contribui para ajudar nas relações entre família e escola. Ter a ideia de que a escola e a família precisam andar juntas o nosso intuito não é aqui julgar nem o papel da escola nem o papel da família a gente quer que as duas instituições se fortaleçam e se ajudem para o crescimento dos alunos. O canal aberto volta na segunda-feira novas informações no segunda edição às sete da noite uma boa tarde e um bom fim de semana. A gente encerra com mais som e imagem do grupo cartólico que vai ser amanhã no Bar Opinião em seguida pelo ano do jogo Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.